Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala galera, beleza? Eu sou o Radz e estamos aqui para mais um vídeo, seja bem-vindo. E hoje vamos falar de um assunto muito interessante, de troféus difíceis. Troféus que são mais difíceis até que conseguir uma namorada. Talvez, depende, depende. Depende de como você começou o seu personagem nesse mundo. Se você começou um personagem e customizou ele mal, conseguir namorada ou a conquista de namorada na vida real deve ser bem mais complicada. Depende. Cabelo meio ceboso, porque ele está calor, velho. Está calor para caramba aqui, mas enfim. Vamos falar aqui dos troféus mais difíceis de conseguir. A gente fez um vídeo falando dos troféus mais impossíveis de se conseguir, que não dá para conseguir mais. E a gente falou dos troféus mais inúteis. E hoje vamos falar aqui dos troféus mais difíceis dos jogos. Então deixa como você já sabe, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E se você conseguiu algum desses troféus aqui, deixa aqui nos comentários para poder saber. E vamos embora para o vídeo. Bem, existem troféus que são difíceis e existem troféus que acabam sendo um pouco difíceis por serem chatos. E eu vou começar aqui de um dos troféus que eu peguei. Eu não sou aquele cara entusiasta de pegar todos os troféus dos jogos. Eu sempre estou lendo listas de troféus, mas eu nunca estou fazendo sempre ali a platininha nos joguitos. Mas um jogo que eu fiz questão de platinar foi o Sekiro. Esse troféu para mim em questão foi bem chato. Não por ele ser extremamente difícil, sim porque ele requer muito tempo e muito grind. Você ficar grindando, repetindo, matando os mesmos inimigos, 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 inimigos consecutivamente para poder conseguir esse troféu. Que é o troféu de você conseguir todas as habilidades do jogo. Para você conseguir todas as habilidades do jogo, você tinha que upar essas habilidades. Para você upar essas habilidades, você tinha que derrotar inimigos. E para isso, cara, eu zerei o jogo pelo menos umas 6 vezes. Porque quando você mais zerava, mais os inimigos dropavam para poder upar o meu personagem. E aí, né, foi mais fácil, entre aspas, eu zerar o jogo várias vezes e depois ficar lá farmando. Não é uma conquista extremamente difícil, tanto que pelo menos 25 a 26% da galera que jogou o Sekiro ali conseguiu esse troféu. Mas ele é o mais difícil, o mais chato de longe do jogo, velho. É só para a gente conversar aqui no light mesmo. Bom, existem jogos médios, fáceis, difíceis e existe o... É um jogo daquela categoria de jogos super mega injustos ou muito difíceis aí que faz você ficar repetindo até você decorar o mapa. É basicamente isso esse jogo. Bem, e como se não bastasse, além dele ser muito difícil, ele tem conquistas aí que beiram a dificuldade extrema, cara. E eu tô falando assim, do jogo, você zerar o jogo, uma das conquistas, você zerar o jogo com menos de 250 mortes, e pasmem, apenas 2.3% das pessoas pegaram essa conquista, olha que insano, e essa não é nem de longe a pior, pior ainda é isso, porque tem a outra conquista que você tem que ganhar o jogo, né, vencer o jogo com menos de 50 falecimentos, e essa tem 1.19%, e tem a deliciosa Master of the Universe, que é a conquista de você completar o jogo no modo No Death, que é basicamente você não morrer dentro do jogo, e cara, tipo assim, o jogo tem uma playbase mais ou menos grandinha, não é, oh meu Deus, quantos jogadores, mas tem mais de mil jogadores aí jogando, né, e tipo assim, essa conquista, apenas 0.25% das pessoas conseguiram pegar ela, o que é extremamente difícil, mano, se 50 vezes, morrer menos que 50 vezes, já era difícil esse jogo, você imagina não falecer, e aí, né, os caras aí, apenas 13 pessoas tem essa conquista guardadinha lá no seu portfólio, é uma conquista tensa, velho, muito tensa mesmo. Outro jogo aí que tinha uma conquista que era pior, depois eles melhoraram um pouco, porque eles adicionaram, mudaram ali o modo fácil do jogo, você pode conseguir essa conquista no modo fácil, mas que ela ainda não é tão simples, é o One Shot, que é do jogo Alien Isolation. Esse jogo, ele é um jogo ali, bem terrosão, e o Alien, pra quem nunca jogou, ele tem uma inteligência artificial muito bem feita, então a inteligência artificial do Alien, deixa o jogo mais difícil. É papo assim, de o Alien fingir que tá indo embora, e na verdade ele não tá indo embora, e você acha que tá indo embora, você vai pra outro lugar, e ele chega lá e fala, glu glu e aí é, mano, já era, você vai falecer. Tudo bem, no modo fácil fica um pouco mais simples, mas antigamente essa conquista era 1% das pessoas que conseguem, hoje pelo menos 6% das pessoas aí já conseguiram fazer essa conquista, o que é um pouco mais louvável, mas ainda assim é um número baixíssimo em relação aos números de jogadores que Alien Isolation tem. Certo dia um amigo chegou pra mim e falou, ah, você tem DST? Aí eu falei, mano, por que você tá fazendo essa pergunta, mano? Eu não tenho não. Aí eu descobri que ele tava perguntando se eu tinha Don't Starve Together. E falando em Don't Starve Together, você, né, sem ser o Together, na verdade, só o Don't Starve, ele tinha umas conquistas bem tabulosas. Isso talvez seja por causa do bug do jogo que tinha, porque eu não fui atrás dessas conquistas, mas eu vi muitos relatos reclamando dela, que era no caso do The Silent, que você tinha que desbloquear um personagem, que era um francêsinho, chamado Wes. Essa conquista aí tem apenas 0.64% de pessoas que conseguiram fazer. Menos de 1% das pessoas conseguiram esta conquista, o que é bem difícil. E você basicamente tinha que desbloquear um personagem, que era fazer uma sériezinha de processo, e ele aparecia em determinados momentos do jogo, e você tinha que enfrentar um inimigo forte ali pra desbloquear. O problema é que, antes do Together, no Together esse personagem já era jogável, antes do Together esse personagem, ele tinha chance de aparecer. Tinha gente que falava que se você tivesse um save, por exemplo, no slot 2, ele não aparecia, você tinha que ter um save no slot 1, era um bug. Então você tem que ter as versões atuais do Don't Starve, mas ainda assim dizem que ele tem aproximadamente 1% de chance de aparecer pra você desbloquear esse personagem. O que é muito louco e difícil, e é por isso que tem essa conquista aí, é tão baixa de se conseguir. Apenas 0.64%. E um dos jogos, talvez, mais chatinhos de se conseguir troféu, são os jogos do Batman. E eu já falei aqui dos troféus chatos, e que ele apareceu, principalmente aqueles troféus, benditos troféus, lá que você tinha do charada aqui. Mano, era chato demais. Mas tudo bem, troféu descoletável a gente acha vídeo na internet, né? Tem um monte de site aí, um monte de canal para o Pix, que você acha escolha na internet. O problema é quando o bagulho requer habilidade. E esse troféu do Arkham Origin precisa de habilidade. Esse troféu em questão se chamava I Am The Night. Pra você ter uma noção, mais ou menos, de base do jogo, pelo menos no Playstation 4, 185 mil pessoas conseguiram o troféu, que é o troféu mais fácil. Aquele troféu que você vai jogar no jogo, você consegue ele? Um dos primeiros troféus que você consegue? Então, mais de 150 mil pessoas, 185 mil pessoas, conseguiram esse troféu. Pra efeitos de comparação, o troféu I Am The Night conseguiu ali 7 mil pessoas apenas, velho. Olha isso, de 135 mil pra 7 mil pessoas. É um número muito pequeno de pessoas que conseguiram. E lista ali, mais ou menos, que apenas 3.70% das pessoas conseguiram esse troféu. O que é muito complicado. Batman tem os troféus complicados, que é tipo você derrotar algum chefe sem levar nenhum dano. Mas esse aqui, ele era um pouco acima no nível de dificuldade, junto com alguns troféus até de multiplayer que tem no jogo. Que era você zerar o jogo, né? No New Game Plus. No New Game Plus do Batman, assim, você zerou o jogo. É um modo que você pode jogar de novo, mas você tem todas as habilidades, tudo que você conquistou ali com o Batman. E você pode recomeçar a história. Claro, os inimigos vão estar mais fortes. Vão estar moldados pra poder te dar trabalho, né? Porque você vai estar upado já. E aqui, cara, no New Game Plus, você tem que zerar ele no modo lá só com uma vida. Então, assim, você não pode falecer. É resumo, né? Você não pode falecer no jogo. Então, se você chegou lá, falta o último boss pra você derrotar do jogo. Você morreu, já era. Perdeu o troféu e o jogo nem deixa você continuar pra você zerar de novo, né? Porque é um modo mesmo. Um modo hardcore mesmo. Morreu, acabou. Volta do início, meu jovem. Então, é um troféu que realmente deu uma trabalheira pra galera. Tem gente que acha um pouco não tão complexo assim. Mas, cara, é assim. Não é fácil. Você vai, provavelmente, tentar zerar o jogo umas 5, 6 vezes no mínimo. Isso porque ainda, o grande problema desse troféu é que no Batman ele tem um sistema de contra-ataque, tá ligado? Quando o inimigo vai te atacar, aparece um pisca assim azul em cima do inimigo. Aí você aperta o botão de contra-ataque. E no modo NG+, não tem isso. Então, além de você ter que pegar o timing dos ataques dos inimigos, né? Pra você não tomar dano e conseguir dar um contra-ataque. Você ainda não pode falecer nenhuma vez. O que deixa extremamente complicado essa conquista barra troféu aqui. Outro jogo bem complicadinho pra conseguir algumas conquistas é o Monster Hunter World. E essa conquista, em específico, é uma das mais chatas. Que eu, particularmente, eu desisti. Eu queria, realmente, platinar Monster Hunter. Mas, deu aquela preguicinha, né? Principalmente por causa dessa conquista. Que era você conseguir as coroas dos monstros. As coroas gigantes. Essa conquista aí tem apenas de 5,81% das pessoas que conseguiram fazer ela no PS4. E, tipo assim, é uma conquista que ela é aleatória. É RNG. Então, tipo, pode vir na 50ª tentativa ou pode vir na sua 1ª. É bem aleatório. E é, basicamente, você derrotar um monstro maior do que o comum. Então, você tem que ficar repetindo missão, matando o mesmo monstro, pra conseguir a coroa dele. E você tem que conseguir a coroa de todos os monstros dentro do jogo. O que é muito chato. E aí, você tem que ficar esperando alguns eventos em que o jogo fica colocando aqueles eventos que vai aparecendo no semanal. De vários monstros iguais, que aí tem uma chance maior. Mas, ainda assim, cara, é muito chatinho. E é triste conseguir isso aqui. Muito pouca pessoa tem paciência. Ainda mais pra eles ser bem aleatóriosão. E, guys, esses aqui são os troféus. Tem muito troféu difícil aí. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2. Vamos ver como vai ser só a recepção desse vídeo. Se você quiser deixar o like aí pra ajudar. Vocês sabem, vocês sabem. É de vocês. Mas, se der uma boa repercussão, a gente faz uma parte 2. E esse aqui é o vídeo. Deixe aqui nos comentários os troféus aí que vocês também acharam muito difíceis de conseguir. Que aí eu vou pesquisar. Vou ver se eles realmente são raros assim. E aí a gente pode trazer uma parte maior sobre esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. Um grande beijo, um grande abraço. É nóis. E fui!